olá pessoal tudo bem sou da tem de tudo programas vou mostrar você como está corrigindo o erro não é um erro do script sim da hospedagem hospedagem isso tem que ser modificado manualmente certo é esse erro acontece pode ser um outro erro mas o princípio é o mesmo certo então vou mostrar como corrigir esse erro você vem entrar no painel onde está o banco de dados seleciona o banco de dados venha em como nesse caso aqui em nome observações observação pedidos mesa então você deve vamos lá na opção pedido certo vamos em pedidos estrutura na opção estrutura você vai nessa tabela que o nome observação mesa então vamos procurar aqui tá aqui nome observação mesa vamos em editar ok agora tá por padrão nenhum então vamos colocar em um colocando em um clique em salvar problema está resolvido aqui é um simples instrução do que eu acabei de fazer e é isso aí tem de tudo programas agradeço bom